Padre Marcelo Ross, que bom vê-lo tão bem. Vê-lo também assim, nossa, que saudade. A depressão fez o que comigo? Ela me tirou isso. Eu tive a pior coisa do mundo. Que eu não desejo pra ninguém. Olha o mundo de hoje que me preocupa. Santuário lotado. Quem reza antes de comer? Gente. Meu pezinho. Pezinho. 47. Pezinho do Padre Rosa. 40 aí? 47. Se você acredita em astrologia... Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu sou muito Dickensiano. Estou ao lado de Michael Bublé. Olá, Brasil. Você é... Olá, Brasil. Você está olhando a Marielle Júnior Show. Tchau. 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 Obrigado.